Olá, meu povo! Eu aqui de novo com vocês, isso mesmo. E hoje eu vim aqui falar com vocês sobre o site da Eva. Vim desvendar o site de executivas de vendas. Vocês sabem que você também tem o seu site se você é revendedora. A executiva também tem o site. A executiva também é uma revendedora porque ela precisa, além de atender as pessoas que estão na sua equipe, ela precisa fazer vendas porque se ela não envia o seu pedido, ela perde money, né? E ela também tem aplicativos. Inclusive, aqui tem muita informação aqui para a executiva que ela precisa estar olhando, estar atenta para passar as informações para as revendedoras, tá? E sim, como a revendedora tem o seu aplicativo, a Eva também tem o aplicativo de fazer cadastro, enfim. Mas eu estou aqui no site, na versão para computador, que também a revendedora tem, né? E através daqui você vai ter toda uma abrangência do que uma executiva de vendas tem acesso, como que ela pode ajudar, tá? E se você é executiva e estava meio perdida, porque, pasme, ainda tem executivas que ainda não sabem, né? Nem pasme, é realmente porque, às vezes, por conta do tempo, por conta de treinamento. Mas dentro do próprio site da Avon, assim como tem treinamentos para revendedoras, tem treinamentos para executiva. E basta a executiva se adaptar e começar a olhar o que é que tem disponível para ela. Vamos lá. Eu vou começar agora, aqui, ó, produtos e ofertas são os mesmos que tem para uma revendedora, tem para executiva, tá bom? Não tem diferença, não. Quando clicamos lá, ó, o que é que tem aqui? Ofertas, ou to, ou to, ou to, que sei lá o nome desse negócio. São ofertas, né, gente? E, ou to, que... Eu esqueci o nome desse negócio aqui, não sei como falar, não sei falar inglês, não. Presentes, maquiagem, perfumaria, renew, cuidado diário, mal de casa. Tudo isso aqui tem no da revendedora, tá bom? Aqui são os flyezinhos que fica aparecendo. Executiva de venda, conheça a sua nova revista digital exclusiva, vai ter muitas mudanças aí para executiva de vendas. Na questão dos cadastros, que antes os cadastros eram locais, agora vai ser a nível, se não me engano, né? De Brasil, onde a gente vai poder fazer, a executiva vai poder fazer seus cadastros a todo nível, assim, se tiver alguém aí, o exemplo de vocês que estejam me assistindo. E queiram, inclusive aqui no canal, tem o vídeo de como fazer o seu cadastro através do link, né? De uma pessoa, aí você já vai ser redirecionado para essa executiva. Só que essa executiva, ela não vai necessariamente ser a sua executiva. Você entra, ela que te indica. Quando você, quando a executiva indica alguém, ou quando a executiva consegue cadastros, esses cadastros, eles são transformados em pontos, para quem não sabe. E aí, ela consegue lucrar com isso. É igual você, gente. Vocês conquistam pontos com as vindas de produtos. A executiva, ela consegue conquistar os pontos de duas formas. Alcançando metas, também cadastrando pessoas, que ela coloca lá no registro cadastral dela. Inclusive, eu vou deixar o meu aqui para vocês, para quando vocês fizeram esses cadastros. Quem me acompanha aí, quem gosta dos vídeos, se eu tiro dúvidas, eu ajudo. Apesar da pessoa, como eu digo, você também, como revendedora, vai ter seu link. E que pode também, né? Indicar. Porque aqui, eu vou ver se eu acho o vídeo para deixar linkado para vocês. Como fazer isso? De forma que você pode também, na dupla premiada, você ganhar e a outra pessoa ganhar. Ou, se você quiser fazer através do meu registro, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Tá bom? Então, a gente vai se ajudando. Então, nós estamos nessa primeira linha aqui, que é produtos e oferta. Aqui é criar pedido. É igual que tem para uma revendedora. Ela também faz o pedido dela, porque se ela não fizer o pedido dela, ela perde uma certa porcentagem aí no dinheiro que ela recebe. Aqui os pedidos. Nesses pedidos aqui, é o pedido da pessoa, da executiva. Tá bom? Agora, aqui já muda, ó. Equipe. É aqui que a executiva, olha, tudo monitora as coisas, as coisas, né? Todo relatório, a gestão da sua equipe. Então, a gente vai clicar aqui em equipe agora e vou mostrar para vocês o que é que tem, né? Então, esse vídeo vai ficar um pouquinho extenso para vocês, que eu não quero perder detalhes. O que eu puder informar para vocês, eu vou informar, tá bom? Então, vamos lá. Quando eu clico aqui, né, em pedido, opa, em equipe, tem o pedido rápido, tem consultar pedido da equipe. Aqui a executiva, ela pode ver quem já colocou pedido da equipe dela. Aqui vai ter o fechamento digital. Aqui ela vai poder filtrar quem já botou, quem não botou. Aqui os relatórios, e quem tá ativo, quem não tá ativo, para ela poder entrar em contato. Aqui são os relatórios. Que relatórios são esses? Os relatórios de ganhos, os relatórios de toda a equipe, né? Se ela quiser imprimir, também tem aqui. E aqui é o cadastro, é onde ela também pode colocar, inserir os cadastros que ela vai realizar. Mas, claro, tem também os aplicativos, tá bom, gente? Então, a gente vai aqui em pedido rápido, para vocês verem como funciona. Quando ela clica em pedido rápido, vai aparecer aqui, registro, nome. Porque ao invés dela ficar procurando, aí ela pode botar aqui o registro da pessoa, o nome, que embaixo vai aparecer, né, algo, o campo, onde ela vai digitar o pedido da pessoa. E isso são para revendedoras que ainda não colocam seus pedidos, né? Então, e se ela estiver bloqueada, se a revendedora estiver bloqueada, a executiva, para não passar seu pedido, não aparece. Aparece a mensagenzinha lá de bloqueio, tá bom? Então, assim, aqui ela vai digitar o registro da revendedora, ela vai teclar o Enter, ela vai clicar no nome da revendedora que vai aparecer aqui embaixo, vai digitar ou colar os códigos do pedido que está lá no WhatsApp, né? Por isso é importante a revendedora mandar um embaixo do outro pedido, sem espaço, porque facilita para a executiva. Ela só copia, não tem como ter erros, né? Ela só vai copiar se ela colocar o WhatsApp no próprio notebook, ou lá mesmo no celular, ela só vai copiar e colar os seus pedidos para não ter erro. Se houver erro, deve ter sido por conta da revendedora que colocou algum númerozinho errado, né? E aí, pronto, ela já fez o pedido rápido da revendedora, entenderam? Aqui agora, nós vamos ver a aba que ela tem, né? E foi até atualizado dia 12 de agosto aqui. É, na verdade, é porque é hoje, né? Que a gente tá... O horário dá tudinho aqui. Então, se ela quiser consultar os pedidos, ela pode viver aqui, ó, em consulta de pedido, consultar pedido. O que que ela vai ver aqui? Aqui, gente, pedido nessa equipe tá zero, porque ontem fechou o... Começou a nova, então eu preferi fazer esse vídeo quando tivesse zerado de uma campanha pra outra, né? Porque ninguém ainda não colocou seu pedido. Mas aqui ela consegue ver o número de pedidos da campanha, a venda bruta dela é a venda líquida, que é muito legal. É a total e a com desconto. Aqui, ela pode ver especificamente se uma pessoa já botou o pedido. Ela vai ver os pedidos que são válidos. O que que são pedidos válidos? São aqueles pedidos que a revendedora colocou, fechou tudo direitinho, que a pessoa tá ativo. Já os pedidos não válidos, eles são pedidos que a pessoa colocou e... Não válidos, né? São aqueles pedidos que a pessoa colocou e ela não tá ativa. Ou pedidos que a pessoa tá devendo que não vai passar. A gente consegue ter isso, viu? A gente consegue saber o que que é um pedido a pessoa tá devendo. Ou... E mesmo assim, ela tenta colocar o pedido dela. Fica lá na quantidade total de pedido. Mas será que vai ser faturado? Quando gera o faturamento, fecha, a gente tem a noção de quantos pedidos foram válidos e quantos não. Tá bom? Aí dá tempo da gente se tiver atenta, porque às vezes é muita coisa, né? Nem porque a executiva não quer. Ela vai informar, olha, o teu pedido não foi aprovado. Porque aí ela vai buscar as respostas em relação a isso, tá bom? Tratar os pedidos abertos, ela pode tá tratando. Às vezes alguém deixou um pedido com metade do valor, né? Mas olha, cuidado. Quando deixa o sistema fecha, que dá pra fechar o pedido, ele fecha. Mas quando é menos, que a pessoa deixa menos do valor mínimo, aí fica lá aberto. Ela vai ligar pra revendedora, entendeu? Pra tratar. Isso aqui tudo é pra que ela... Ela tem que fazer a gestão pra que ela consiga bater a meta dela. Tratar pedidos rejeitados. Não é que ela tem o poder de... Ah, meu pedido foi rejeitado. Vai lá, ajeita, não sei o quê. Não. Ela vai olhar, vai gerar pra ela aqui os pedidos que foram rejeitados. Ela consegue informar. Se ela estiver atenta, se ela tiver essas informações. Se ela tiver tempo também, né? Porque às vezes tem gente que tem equipe que... As revendedoras não passam seus pedidos e acabam sobrecarregando. E aí, vamos lá. A maioria, né? Não passa. Mas tem equipes que a maioria passa seus pedidos. Então, é muito relativo. Tratar pedidos rejeitados, ela vai gerar um relatório onde ela vai ver que o pedido de fulano de tal foi rejeitado e já prepara aquela pessoa. Olha, o seu pedido foi rejeitado. Aí, às vezes, a gente pergunta pra gerente. Vai perguntar pra gerente. A gerente vai se informar. E a gente vai fazer aquela tratativa. Isso aqui, gente, onde gera todos os relatórios para a gente ter noção do que está acontecendo naquela campanha, ok? No fechamento digital, que era uma coisa que estava bem aqui, ó. Eu consigo ver tudo, gente. Ó, revendedora sem pedido na campanha. Eu posso gerar só essas revendedoras. Ah, tá chegando o finalzinho da campanha. A executiva, ela pode olhar aqui. Quem está sem pedido, ela vai entrar em contato. É pra ela entrar em contato com essas pessoas. Pra ela perguntar. Às vezes, a pessoa esqueceu. Ela consegue ver aqui. Revendedoras inativas sem débito pendente. Ou seja, a revendedora está inativa. E ela pode colocar o seu pedido. Agora, já tem aquelas inativas que ela não pode colocar pedido porque ela está por débito. Aí, a gente já não pode trabalhar sobre isso. E aqui é tratar os pedidos. Então, vocês percebam, ó. Eu posso ver aqui quem está com o débito vencido. Filtrar, né? Aqui. Ah, quem devolveu caixa. Os tipos de revendedora. Se ela é pré-paga ou se ela é pós-paga. Inclusive, muita gente pergunta aqui. Ah, eu não sou. Eu só gero o meu pedido no boleto. Quando que vai ser liberado? Isso é uma coisa mesmo da Avon. Às vezes, algum tipo de restrição que você tem. Ou você não teve escolas suficientes. Enfim. E aí, ele vai analisando até que ele libera para a pós-paga. A pré-paga é você pagar o boleto na hora ou no cartão. E pós-paga é aquela que chega o boleto na sua caixa. E ela vai... Como é que a gente fala? Ela vai pagar depois, né? Então, aqui tem toda a base que a executiva de vindas pode estar... De informação, gente. O site é muito bom. Eu acho muito bom. São muitas informações bem legais aqui mesmo. Que a executiva pode estar trabalhando, né? Com a sua equipe. Para ter as informações super antecipadas. E quando eu clico, gente. Eu seleciono essas coisas. Os status aqui. A situação da revendedora, né? Aqui tem todas. Eles vão me dar várias situações. Ó, situação da revendedora. Quando eu clico lá, ele vai aparecer isso aqui, ó. Ó, sem pedido. Somente com pedido especial. Somente com pronta entrega. O exemplo, as revendedoras que só tem um pedido que vale com a pronta entrega. Vocês sabem que pronta entrega vale como pedido. Algumas, né? Dependendo do valor. Então, assim. As cadastradas que estão cadastradas, mas estão sem pedido. A gente consegue ver tudo aqui nesse site. E aí, a gente seleciona e ele gera um relatório. E que eu posso salver em PDF e imprimir tranquilamente. Ou então, no próprio computador ou no celular. Eu posso verificar. Aqui, gente. Já são as partes do relatório, né? Da executiva. Ela pode gerar os relatórios. É muito relatório aqui. Eu, assim. Eu fico encantada. Porque a gente tem muita coisa para fazer a gestão mesmo. Tem muita informação para fazer a gestão. O problema, às vezes, é tempo, né? Hoje, não. Porque com a pandemia, a turma não está indo muito a campo. Mas tem que ir a campo para bater metas de cadastro. Aí, tem as pronta entregas quando chegam. Que a executiva tem que passar para as revendedoras. Porque tem essa questão da meta. E, enfim, né? Tem isso também. Que, ainda mais quando as pessoas moram distante. Fica bem complicado. Hoje, a internet, ela já facilita muito isso. Mas a entrega, não. A entrega tem que dar um jeito de entregar aquilo. Então, são muitas coisas. E é uma campanha em cima da outra, né? Então, é muito desafiador. E muito legal o trabalho de executiva. Assim, para quem gosta de trabalhar com pessoas. Tem que estar preparado para isso. Aqui, a parte do relatório, né? Ó, o financeiro. Aqui, o relatório para monitoramento de pedido em aberto. Quando está lá no fechamento da campanha, né? Aí, vai em incentivos. Ó, vou clicar aqui em incentivos. Para vocês olharem. Gente, em incentivos, eu posso ver tudo das minhas revendedoras. Olha. Primeiro, meu mundo avô. Relatório de ponto por revendedora. O ponto do Clube das Estrelas. O relatório de programa de indicação. Ó, da campanha 5, a campanha 6. E vai muitos outros, ó. Aliança Avon, da nova revendedora. A campanha 8, a campanha 12. Está todo o Power Stay. É tudo... É... Aquelas... Incentivos que é para revendedora. E eu quero saber quem foi revendedora que ganhou com esses incentivos, né? Eu tenho um relatório aqui. Eu consigo saber, ó. Aqui teve alguma coisa do Power Stay, ó. Que dá para a gente acompanhar algum... Aqui, ó. A consecutividade da campanha 13, a campanha 15. Né? Se é realmente... Quem foi as revendedoras que bateram essa meta de consecutividade. Que é aquela meta de enviar pedido um atrás do outro, né? Aí vai fazendo o download. Aqui já vai ficar da 13 a 17. Se eu quiser olhar, vai ser aqui, né? O objetivo de venda das revendedoras. Quem foram as revendedoras que conquistaram o objetivo de venda da campanha tal? Eu olho tudo aqui, gente. Assim, a Avon, ela disponibiliza todo esse acesso. Agora só que basta a executiva explorar o que a Avon disponibiliza. Agora aqui, ó. É modelos comerciais. Eu estou dentro de relatórios, tá, gente? Olha o quanto de relatório de gestão nós temos aqui. Aqui em modelos comerciais, a executiva vai ver a equipe com as executivas, né? Toda a equipe. Ela vai selecionar aqui. Vai vir a campanha que ela quer. E pronto. Vai estar aqui. Porque às vezes vai saindo, né? As pessoas vão perdendo cadastro. É bom que a gente sempre fica olhando. É quem são nossas revendedoras. Pra que vocês sabem que a partir que ela fica inativa, qualquer uma ou outra executiva pode buscar essa revendedora. Então é sempre bom a gente estar atento nessas inativas pra não perder. Aqui a gente vai ver os extratos de ganho. Que é quanto que a gente ganhou os nossos relatórios, tá? De lucro. Se foi zerado. Se não foi, né? Se cadastrou, ok. Se cadastrou, se não cadastrou, não recebe. Enfim, as coisinhas que tem aí na questão de ser executiva, né? E bater as metas. Aqui é o extrato de ganho. Tudo que eu ganhei naquela campanha. Depois, exemplo. Campanha 14 fechou ontem. Só um exemplo. Tem um prazo pra avon gerar esse relatório. Você não sabe logo o valor que você vai ganhar. Não. É muito surpresa. Você tem uma base, mais ou menos. Aí que depois, acho que com uma média de sete dias, uma semana. Eu não tenho bem certeza, sim. Mas não é logo, logo, não. Aí que você vai gerar o relatório aqui. Que você vai saber o que você vai receber. Que vai cair na sua conta, tá? Relatório de ativação de novas revendedoras aqui. Quantas estão ativas? Quantas não estão? O relatório de ativação. Recuperação. As revendedoras que eu posso recuperar. As inativas com débito. Que eu posso estar ligando pra elas. Oi, você não pagou o seu débito. Então, não. O que está acontecendo com você? Que aqui você está no relatório de inativas com débito. Vamos parcelar, né? E aí vai vendo as maneiras que pode trazer essa revendedora de volta. E aqui, a relação de inativas sem débito. O requisito de vendas. Que é o quanto é que a executiva tem que ter pra bater sua meta, né? Porque tem a questão das vendas em valor, né? De quanto ela. Isso varia. Não pode ser de estar sem aleia. Quanto é? Não. Varia se a Eva é nova, se ela é isso, se ela é aquilo. Depende muito do padrão da Eva, da executiva de vendas, gente. Então, por enquanto, de diferente que tem no site da executiva de vendas, são esses itens. No mais, ó. É aqui, ó. Lucre mais, que é o que já tem da revendedora comum, incentivo e blog da Eva. Aqui no blog da Eva, ele é um site que só tem disponível realmente pra Eva, né? Ele é um blog onde tem muitas informações sobre lançamento, sobre o que que a executiva de vendas, ela pode trabalhar com a sua equipe, o que que vem de planejamento. Então, é trabalhado aqui no blog da Eva. Ela vai dizer também qual é a opinião dela em relação a tal produto, em relação a tal ação que a Avon tá fazendo. Então, tem esse espaço aqui também que a Eva pode estar, que a executiva de vendas pode estar em contato aí com a Avon. Não significa que eles vão resolver, né? Mas eles ali ficam atentos à opinião. Então, gente, espero que tenham gostado do vídeo, né? Ele ficou super grande, mas é porque realmente tinha que ser assim. Deixa seus comentários aqui, se você gostou aí de descobrir como, o que que a Eva faz. Porque aqui você consegue ver quais são os... Olha, a Eva, eu quero deixar claro, ela tem posse das informações, mas muitas vezes ela fica presa e tem coisas que ela não pode resolver, que não depende dela. Que existem pessoas como a gerente, a gerente também tem coisas que ela também não pode resolver, que quem vai resolver já é alguém acima, tá? Então, assim, é toda uma cascata, né? É uma forma hereditária. Então, apesar da executiva ter posse das informações, tem coisas que elas não podem fazer, né? Mas tem coisas que elas já podem prever e já entrar em contato com a sua revendedora, tá? Então, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o link, né? Onde se você quiser ser uma revendedora, se você conhecer alguém que queira ser e que queira ser indicado, né? A gente pode tá trocando as figurinhas, eu vou deixar aqui embaixo, porque aí vocês já me ajudam, já ganham uma pontuação, né? Enfim, super beijo no coração, deixa aquele like pra gente aí, tá? Essa aqui é uma informação bem legal, eu sei que o vídeo merece like. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e eu já tô preparando mais informações aí, eu tava lendo os comentários a qual eu vou tá fazendo o vídeo e vou responder através de vídeo, tá bom? Super beijo, muito obrigada por ter ficado aqui comigo até o final e não se esqueça, se inscreve aqui no canal pra fazer parte da nossa consideração. Tchau!